Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do MF Gaming. Hoje tenho aqui um convidado de luxo, que é muita coisa. É médico, é músico, é gamer, é tudo e um par de botas. Marcos Agostinho. Marcos. Olá, Marcos. Obrigado por teres aceito este convite para estares aqui. Obrigado eu, mas só estou para convencermos para estar aqui uma gravação depois de duas noites seguidas a tocar quase até às seis da manhã. É pá, já começas por aí, vamos puxar por aí. É pá, tu, além de seres profissão, aliás, além de teres uma das profissões que mais puxam por uma pessoa, que é ser médico, é uma responsabilidade enorme. Agora, ultimamente, eu sei que isso já era uma paixão antiga, que já tinhas dado uma perdinha antes, mas agora voltaste em grande à música, não é? Como é que isso acontece? Se é em grande ou não, eu deixo isso ao teu critério, mas agradeço esse elogio. Opa, sim, isto para mim, digo às pessoas agora, com um certo orgulho, isto é o meu antidepressivo natural. Como disseste, eu já tinha esta veia de música já desde o puto, a partir dos quatro anos já andava aí a aprender a tocar piano e teoria de música, depois fiquei no saxofone na escola pública e, enfim, depois comecei a explorar um bocadinho a guitarra, uma guitarra que o meu pai tinha guardado lá em casa, comecei a explorar um bocadinho da autodidata, por isso sempre tive essa ligação. A parte da voz, foi muito mais tarde, sempre cantorolei, talvez fui buscar um bocadinho nessa parte hereditária dos meus pais, porque o meu pai até canta relativamente bem e a minha mãe também, lembro-me desde o puto ouvi-los cantar em casa e cantorolar, tanto no carro como... Pai, cantavam bem, digo isso mesmo com um certo orgulho e sem... Mas nunca enverdaram pelo... Não, 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 pá, em festas de família, lembro-me deles fazerem assim umas desgarradas, um com o outro, o fado e tudo assim, de forma engraçada, ainda tenho essa memória viva na mente. Agora não, nunca fizeram assim nada em público. O público fui eu, mas é assim, como tu já sabes e foi referido também em programas que nós já tivemos juntos, por convite teu, eu nascido nos Estados Unidos, por isso a minha vida nos Estados Unidos, esta parte de música, nunca tive a exposição que eu tenho cá em Portugal, por isso cheguei a ter banda, mas... Chegaste a ter banda lá nos Estados Unidos? Cheguei a ter banda, mas é aquela banda... Mas era de originais ou...? Não, sempre covers, nunca tive infelizmente aquela paciência... Para estar a criar? Para estar a criar, com muita pena minha, talvez agora aos 50 anos eu olho para trás e pá, e estou a ser sincero. Arrependes-te um bocado, não é? Não estou arrependido, eu acho que todos os dias é sempre um dia novo para fazer algo diferente e eu estou mesmo com uma pica enorme agora para... Porque eu penso assim, é pá, tenho sido quase 50 anos da minha vida a tocar a música ou cantar ou interpretar a música dos outros, é pá, queria deixar aqui alguma coisa que fosse uma impressão minha, por isso estou mesmo ativamente agora nesta fase criativa, já ando tipicamente à artista com aquele livrinho preto que eu tenho, de vez em quando vem uma ideia, surgem assim umas frases, umas frases soltas às vezes, ponho para não me esquecer, para depois envolver aqui essa parte das letras e a música... Há vários tipos de músico, não é? Há aquele músico que gosta mais do estúdio, não é? Que adora o estúdio, adora estar a criar, adora... E aquela malta que quer mesmo o palco, não é? E não se importa de estar só a tocar a música dos outros porque, pá, para quem não tem bandas ou quem nunca toca, nunca tocou ao vivo ou nunca esteve num palco, a energia do público é uma coisa que é viciante, é quase uma droga, não é? É pá, eu não sei dizer, eu não sei onde é que eu encaixo-me aqui, porque eu nem... Eu acho que é um bocadinho no meio, porque nem sou uma coisa nem outra, gosto de estar, gosto da exposição ao vivo, gosto da interação com o público, não vivo para isso, para mim se não tivesse isso para o resto da minha vida também não era por aí, não sinto aquela necessidade, mas gosto, obviamente valorizo, gosto daquela parte do convívio, o antes, o durante e depois, mas eu sou um bocadinho, como se diz em inglês, o low profile, quem me conhece ser, sou capaz de interpretar, tipo, um bom trabalho frontman, quase um animal em palco e ontem à noite foi mais um exemplo disso, mas assim que acaba a última nota, eu estou ali a procurar o meu cantinho para estar, ou para descansar um bocadinho, ou para estar com a minha malta e não ando aqui à procura para... Tu eras capaz até... pá, tu sendo um multi-instrumentista, tu tocas várias coisas, não é? Até podias criar um projeto só teu, sozinho... É sim, e é verdade, a minha natureza sou aquela pessoa que agora tendo essa facilidade com a voz e a experiência e cada vez mais a cantar, dá-me essa à vontade e abertura, mas eu sou mais daquele ao pegar numa guitarra, obviamente acústica, ou então estar ao piano e estar aqui a desenvolver no tema e por mim já estava bem com esse tipo de formato, mas sim, estando neste mundo e tendo os contatos que tenho, e tu és um exemplo disso também, és mais uma pessoa que eu conheço também na vida musical, não tenho problema nenhum em convidar uma ou outra pessoa para ser um convidado ou começar um projeto, uma coisa original. Por acaso tenho um desafio hoje em dia, que é um desafio assim mais pessoal e familiar, eu tenho a minha própria mulher, que já mostra uma vontade e foi um objetivo dela deste ano, 2023, para aprender um instrumento e estamos mesmo por dias dela adquirir um baixo, ela quer aprender baixo e eu ando com já essa ideia de, quem sabe, talvez fazer uma coisita e há alguns casais de sucesso e de nome. um deles é o Richie Katzen, que é um grande guitarrista e toca com, tem um trio, conhecido com o ex-baterista dos Dream Theater e ele, e a mulher dele, Mike Portnoy, exatamente, e a mulher dele é baixista, é uma brasileira, pá, muito vistosa e muito, pronto, está nas vistas, mas ela é baixista de uma banda também de, uma banda de rock pesado, feminino, também conhecido, não quero estar agora a dizer um nome para não cair em erro, mas, é pá, eu sonho de uma coisa destas, eu hoje em dia, muito parecido com um estúdio como tu tens aqui, para estes tipos de finalidades, eu tenho um estúdio também em casa, na CAVE, que eu mudelei para estar ali com vários instrumentos, um piano, uma bateria, uma bateria eletrónica, guitarras, acústicas, baixos, combos, amplificadores, é pá, para estar ali e tocar. Há vontade e praticar. Sim, por isso, eu tenho essa vontade e esse sonho para partilhar estes momentos com ela também, agora no futuro. Para quem não conhece a tua banda, eu chamo-se Da Volta, vou pôr aqui um vídeo a correr, que foi um concerto aluguros, por aí, vocês tocam em bares, festas, basicamente tocam em qualquer lado, deixe que tenham um palco e vontade de gente para vos ver, não é? Sim, sim. E a tua banda, em particular, tem uma tendência muito anos 70, 80? É assim, o Da Volta não é de... eu já venho depois da formação Da Volta, acaba por ser um projeto que eu acabei por aceitar, o convite feito pelo fundador, um dos fundadores originais da banda, que é o Hugo, o Hugo Gomes, o nosso baterista, ele sim, vai fazer agora 14 anos a banda, desde a sua formação de 2009, criaram aqui a ideia Da Volta sendo aqui o cofre, vá lá, o cofre onde ficam guardadas, assim, as recordações e as memórias e a ideia era fazer aqui um tributo à música de anos 70, 80, tanto nacional como internacional. Obviamente, a exposição internacional e o leque é maior e há mais aqui músicas para onde descrever. Originalmente, acho que até começaram com os anos 60, 70, 80, mas também devido ao repertório e também ao feedback do público, encurtaram ali para duas décadas e chega, há muito para desenvolver. Tem, muito sumo, não é? E continua, mesmo logo, quase ao fim de 14 anos, continuamos a falar de temas que ainda nem sequer tocamos e a formação original nunca tocou e estamos com alguma vontade a tocar. Mas sim, é uma banda de covers, especificamente destas duas décadas, mas tem sentido muito bom feedback e a nível público tem de dar-nos parabéns mesmo a escolha de temas do repertório. Por ser diferente, não é? Por ser diferente, mas também ter ali aqueles temas, entre aspas, obrigatórios, que faz recordar aqueles momentos. Sim, eu acho que essas décadas, principalmente, são muito fortes a nível de rock, que é basicamente o que vocês tocam. Nós temos, e mais uma vez, somos elogiados por essa, não sei, propósito acho que não foi feito. É uma coisa que, entretanto, entre nós os quatro foi modelando naturalmente, mas nós literalmente quando começamos a noite, ou o nosso espetáculo, começamos dentro de um rock muito levezinho, ali a ambientar e puxar para uma malta, e depois ali aquele, ali a meio, aquele último terço já começa ali, é sempre a crescer, até mesmo a chegar ao fim, temos mesmo o pessoal bem agarrados connosco e a arrebentar pelas costuras mesmo até ao fim. É isso. Tu estavas aí a falar de décadas, principalmente de anos 70 e 80, que também, como tu disseste, foi os anos em que tu basicamente nasceste, não é? Eu sou de 73. 70 e 70, e também uma época, e sendo nós um canal de videojogos, uma época muito forte no nível de videojogos, mas há aqui uma coisa muito engraçada que é os videojogos hoje em dia, as bandas sonoras muito mais completas do que eram na altura, que eram basicamente midis, e que eles faziam maravilhas, existem músicas icónicas, músicas de Super Mario que eram feitas em midi, não é? E pá, e tu, sendo um miúdo que cresceu com videojogos, e já vamos chegar a isso, tu nunca pensaste na altura que estavas a fazer música, quando eras miúdo, a dizer, é pá, se calhar curtia fazer músicas para videojogos. É pá, não, não, por acaso, mas havia, uma delas é o tema de Super Mario, não é? Quem é que não conhece o tema? Claro. Estamos aqui, tu, 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 é pá, isso vem logo à ideia, e eu lembro de brincar com as notas tanto no piano como na guitarra, mas por acaso na altura nunca imaginei, é pá, fazer aqui uma banda sonora de um jogo, é pá, mas também vamos ser sinceros, tanto a tecnologia como os jogos em si, uma evolução brutal, hoje em dia um jogo é um filme, é, ou então uma saga, aquilo tem uma alta produção, na altura era aqueles sonsitos, mas a verdade seja dita, é como tu dizes, mesmo para a altura que foi, eu lembro de entrar, e já falamos sobre nisso noutros programas, de entrar nos arcades, é pá, e a nível de qualidade sonora, a nível de, já era multipista, não era só uma pista, sim, 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 mas arcades sim. Sim, entrava-se naqueles arcades, em casa não, mas nos arcades aquilo já tinha uma sonoridade, obviamente feito. Eu acho que era um bocado também esse mundo das arcades, que nós estávamos muito habituados a entrar naqueles salões, era um ganda barulho, e depois a realidade que nós tínhamos em casa, metade das notas que nós não tínhamos em casa, nós ouvíamos as notas na mesma, por estarmos habituados. Exatamente, é aquela programação. Teatro da mente, não é? É pá, mas lá está, o próprio gaming evoluiu, como tu sabes melhor que eu, e nós, quem depois procurava tentar simular essa paixão, essa emoção em casa, procurávamos sempre depois as novidades, eu lembro-me depois de investir em soundcards, porque já vinha com 8 vozes e 16 vozes, e depois eventualmente 64 vozes, e pá, e realmente eu lembro-me de ser ainda, abrir literalmente o computador e pôr lá um novo soundcard, e depois pôr naqueles cidades comunistas, e pôr, não tem nada a ver do que tinha anteriormente, era sempre assim, grandes emoções, né? Pelo menos até nos habituar àqueles primeiros dias, tipo, era lindíssimo. Pai, como é que nos Estados Unidos um miúdo com poucos anos, né, 7, 6, via, sendo dos videojogos, tu hoje olhas para os videojogos como nós os vemos, que é uma indústria gigante, que está completamente enraizada na cultura, na altura era uma cena completamente diferente, nos Estados Unidos também era assim tão diferente, ou já era assim mais... Pá, eu vou ser sincero, isto, ou está, convidaste-me cá para dar a minha realidade, e sem influência querer agradar a ninguém, é mesmo a minha realidade, eu acho que tanto eu como os amigos, ou a minha rede de amigos, tomávamos aquilo por certo, com isto não estou a dizer que todos tinham posses e todos tinham acesso... Que era caro. Era caro, mas também era acessível. Obviamente para alguns tinham o que poupar, alguns tinham que esperar pelos anos ou pelo Natal, outros tinham os pais, já tinham assim bons cargos, podia oferecer um bocadinho mais, mas também não digo que era para todos, mas era acessível. Tanto as idas às arcades, né, às arcadas, como ter alguma coisa em casa. Opá, talvez usar a palavra privilegiados ou não, eu sei dizer, era uma evolução natural, eu lembro-me... Tipo o teu círculo de amigos, a meia ou parte tinha consola? Sim, 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 era muito habitual ter um amigo que ia lá à casa jogar, como depois eu ia à casa dele no dia seguinte, ele ter um modelo diferente, mas ter uma consola para poder jogar também, por exemplo, eu era aquele rapaz que tinha o Odyssey, e depois eu ia jogar e à casa do outro ele tinha o Intellivision, que era aquela, pronto, nessa altura. Depois eu evolui para o Nintendo, e depois tinha o meu primo que tinha o Atari, em 2007, 600 ainda, pronto, mas era giro, porque depois nós estamos habituados aos nossos, isto é como um músico, né, eu estou habituado à minha guitarra, eu tenho o Fender Stratocaster, é pá, mas dá a piada depois ir à casa de um outro guitarrista e ele tem lá um Gibson Les Paul, tipo, olha, deixa-me tocar aqui um bocadinho só para ser diferente. E era a mesma coisa com as consolas, às vezes o mesmo jogo, como tu sabes melhor que eu, era apresentado de uma forma diferente. Até havia portes que não eram oficiais, principalmente falaste, tu tiveste a Odyssey, a Odyssey 2, que cá na Europa era a Philips, não é? Lá era a Magnavox. A Magnavox, sim, mas a Magnavox depois foi comprada pela Philips e cá te lançaram a Philips e ela é a Pac. E cá, a maior parte dos jogos que vinham nisso era tipo o Pac-Man, o Super Mario, era tipo, não eram bem os jogos, não é? Não, o Odyssey 2 tinha sempre os equivalentes das imitações, que eu por acaso até vi um ou outro que eu curtia melhor que o original, aquilo que eles estavam a tentar copiar. Por exemplo, o Odyssey, a cópia, ao tentar simular o Pac-Man, era o Casey Munchkin, que era, em vez de ser redondo e amarelo, era um tipo mais indiamante, que abria e fechava a boca também, o mesmo conceito, e era azul. O Donkey Kong, em vez de ser o Donkey Kong, o macacão, o gorila, e o Mario ali a passearem. Jumpman. Não era o Jumpman, era o Pickaxe Pete. Não, 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 eu estou a dizer que quando era o Donkey Kong, o personagem não se chamava Mario, não se chamava Jumpman. Olha, mas, epá, era super parecido com o Mario. Não, é daí que veio o Mario. Ah, ok, ok, ok. Mas o personagem nesse jogo se chamava Jumpman. Bom, olha, esse não sabia. Mas o simulante aqui era o Pickaxe Pete, que era literalmente um redneck do sul, assim, com picareta e, epá, e o gajo rebentava com tudo, o mesmo conceito, ele tinha que subir as ponta-cordas. Subia-te para salvar a parecida. Epá, e eu acabei por adorar mais esse jogo do Odyssey 2 do que o próprio Donkey Kong na altura. Achava mais piada. É. Mas pronto. Também se calhar era por mais americano, digamos assim. Epá. Um redneck. Marco, é assim, tu já me conheces fora aqui dos microfones, nasci nos Estados Unidos e com isso não estou arrependido e... Também não tinhas muito para te arrepender. Exatamente, não tinha escolha, né? Mas, é assim, também vamos ser sinceros. Eu tive o privilégio, e ainda bem, ser educado em casa por pais portugueses, por isso tive uma educação europeia, portuguesa, que ajudou bastante moldar aqui aquilo que eu sou hoje. Sempre com um ar crítico, nunca ir muito pelaquela propaganda, literalmente, do quer ser americano, quer ser patriota, quer ser... Pronto, por isso estavas a referir o Pecaxpeak, não é por ser o redneck do sul que eu tinha gostado dele. É pá, achava piada o jogo em si, pronto. E também te diveste a cá sempre, porque quando tu viesse para Portugal já eras adulto, não é? Eu venho aos 23 anos. Eu vinha sempre assim, quando podia, no verão, obviamente eu conheço Portugal praticamente desde bebê, tinha sempre essa necessidade, os meus pais vinham cá para aproveitar para matar saudades e ver a família, eu ver os meus avós da parte da minha mãe, por isso Portugal sempre conheci desde pequenino. mas sim, para fazer depois vida cá, foi aos 23 anos. Eu dizer isto porque existe muita... Por exemplo, eu tenho amigos meus que nasceram nos Estados Unidos, exatamente uma situação parecida com os pais portugueses, mas um bocadito mais novos, um bocadito mais velhos que eu, mas mais novos, e eles, tipo, sabiam que na altura, quando eram crianças, tinham a Nintendo, tinham isso tudo, e depois vieram para Portugal e parecia que tinha, tipo, desaparecido tudo. Tipo, queriam comprar jogos, não tinham, muitos dos jogos por causa da região já não davam cá. Sim, sim, sim. Então aquilo foi complicado. Tu já não sentiste isso porque quando viés para cá já nós estávamos bem mais envolvidos, não é? É assim, mais uma vez eu acho que tenho sempre o espírito gamer, gosto do gaming, tenho um passado ligado ao gaming, talvez não estou tão ativo agora eu próprio, mas vivo um bocadinho a experiência agora pelas minhas filhas, que agora tenho o Nintendo Switch em casa, chegamos a ter o Wii ativo em casa também, aqueles jogos familiares, elas agora já estão no outro mundo, já tenho os jogos delas, quando posso ainda vou jogar, mas a minha natureza é ir buscar os jogos antigos que eu gosto. Ainda hoje, por exemplo, entre consultas ou quando há alguém, como médico, alguém falta uma consulta e tenho ali um quarto de hora, vinte minutos, às vezes meia hora para queimar, a minha tendência é para ir jogar um jogo online, o que é que vou jogar? Aquelas assim mais rápidas, um Pac-Man online, um Tetris, uma coisa desse género, que ainda para mim ainda dá aquela pica. Eu fui sempre aquele puto de, mesmo dentro dos jogos, eu não era para pensar muito, eu tinha amigos que literalmente nem iam se deitar para tentar acabar o jogo, aquele jogo de estratégia. É pá, esse tipo de pessoas, pá, que não consigo compreender, pá. Uma delas até, já falamos sobre isso, o famoso Leisure Suit Larry, nos anos 90, eu tinha um colega, quando estávamos na secundária, é pá, ele literalmente nem foi à escola, nem se foi deitar durante três dias seguidos, porque ele andava mesmo… E pá, o Leisure é, apesar de… Não, aquele era uma opção para acabar. Aquilo tem uma temática muito sexual, mas, no entanto, é um jogo de puxar muito pela cabeça, aquilo não é um jogo fácil. E ele era muito nisso, o Leisure Suit Larry foi um deles que ele teve a buscar. E adorar o Monkey Island. E ele andou muito nessa, e pá, faltava à escola, e eu conhecia das aulas, ia ter com ele, e lá estava ele com o ar ar, tipo, arrebentado, com Coca-Cola e pacotes de batata frita ali, e não ias deitar, ou dormiam, assim, literalmente à frente do computador. Ah pá, eu nunca fui a assistir, porque a minha mente, ou a minha maneira de estar assim, espera aí, eu já ando a matar a cabeça na escola, tenho que estudar, é pá, e depois ter um jogo que ainda vai me pensar, fazer pensar mais, é pá, não estou… É para acaso foi isso, sempre fui a assistir. Mas eu respeito, e dou valor, e dou valor, obviamente, a esse tipo de jogos, é pá, a nível de codificação, acredito que é preciso… Aliás, eu, uma das grandes razões, e provavelmente a primeira razão pela qual eu falo inglês, foi por causa de jogos desse género, porque eu precisava mesmo perceber o que é que estava lá, porque não conseguia acabar os jogos. Obviamente, como em tudo, consegue-se ver o lado positivo, e mais uma vez não estou… E eu jogava com o dicionário de inglês atrás. Pronto, estás a ver, e pá, e isto só para pessoas que não são do gaming, que muitas vezes têm aqui aquela ideia, é pá, isto é tudo mal, isto é assim, não, há coisas positivas, olha, no teu caso aprendeste a falar inglês. Eu dou muito o exemplo, eu nunca fui aquele rapaz, mesmo como aluno, de ler livros, aqueles livros maçudos, é pá, quando aquilo, mesmo pela escola, quando tinha que sair para mim, eu ia logo à procura daquelas sementes, eu quero é só perceber ideias, personagens, só para o mirem, não tinha aquela paciência para ler um livro mesmo de princípio até o fim. Há pessoas que têm esse gosto, uma delas é a minha mulher, é pá, e ela é capaz de reter um livro em dois dias, na boa, e tem prazer, e eu gosto de ver isso, agora eu, não é a minha natureza, obviamente se tiver aí um tema ou outro que me interessa, aí sim, mas… Repai, eu resolvi esse problema com os livros, que eram os Aventuras Fantásticas, eu não sei se, não sei, que ele deve ter sido na altura que estava nos Estados Unidos e eu por acaso não sei o nome em inglês, porque eu acho que não é, tipo, a tradução direta, tem outro nome, e eram uns livros, basicamente, que eram um jogo. Tu escolhias o… O teu caminho, jogavas com dados, exatamente, aquele estava muito bem feito, escolhias o passeio que tu querias tomar e depois, baseado nessa decisão, tinhas que ir para a página tal e continuar a ver. E foi através desses livros que eu consegui, porque eu também era assim como tu, não lia mesmo nada, consegui ler… Acho que tem alguma coisa a ver com o nosso signo, somos os mesmos, somos os signos gêmeos, não temos pouca pachorra para isso. Então comecei a ler O Senhor dos Anéis, foi assim que… porque o meu irmão já estava a ler O Senhor dos Anéis, aquilo era cada calhamaço e eu assim, porra, eu não consigo ler um livro pequeno, vou agora ler um livro com 200 páginas ou 300. O Marco, a razão que eu puxei essa conversa, e é muito breve, tu falaste aqui da parte dos videojogos e muitas vezes as pessoas, tipo, é pá, videojogos, isso é, para quem não percebe, e consegue-se tirar muita coisa positiva. A mesma situação com os livros, por exemplo, eu fui já menino de banda desenhada, os comic books, é pá, ok, eu aceito pessoas que fundamentalistas, não é a mesma literatura do que estar ali a ler um livro, mas para mim era uma forma agradável de começar a ler, ou ter um gosto por ler, era ler comic books, pá, tinha texto, tinha história, estava associada a imagens, que eu sou uma pessoa muito visual, e eu acho que é, não vou dizer que é um substituto ou a mesma coisa, opá, mas é uma boa forma para ao menos dar aqui alguma motivação para a leitura. Por isso, os jogos é a mesma coisa. Por isso, o meu computador decidiu pôr som sozinho. Por isso, sim, eu usei este exemplo por causa de muitas vezes os videojogos o levam por tabela de uma forma negativa, que isto é tudo muito mau, isso assim, não, mas consegue-se tirar muita coisa positiva daqui. É pá, e já agora chamar aqui a atenção para as pessoas, porque, e tu falaste anteriormente que já tinhas feito algumas coisas de criação de conteúdo comigo, pá, e chamar o pessoal para ir ver, principalmente a história que tu estás a falar dos Estados Unidos e toda essa ligação inicial, nós fizemos dois programas em que cobrimos basicamente as consolas, aliás, microcomputadores, consolas e arcades, pá, e eu acho que foram dois programas espetaculares e eu acho que não vale a pena estar aqui também a massacrar as pessoas, porque quem viu os programas já vai estar a ouvir esta história pela segunda vez. E quem não o viu vai ver agora. Exatamente. Podem ver através do YouTube, estou aí a passar o vídeo, e também podem ver a parte da coleção, até mesmo neste estúdio, basta olhar para trás de ti, o Rob que está aí, que é uma peça icónica dos videojogos, personalmente, que marcou a Nintendo, que é teu e há aí mais coisas espalhadas aí pelo estúdio. E queria também agora falar da tua parte de medicina, porque tu tens aqui uma parte e fizeste até alguns artigos sobre medicina desportiva, nós também fizemos um vídeo exatamente a falar disso, o vídeo está em inglês mas ele tem legendas em português, até porque nós queríamos também que o pessoal, porque eram artigos internacionais e nós queríamos que o pessoal percebesse, tipo pessoal estrangeiro, então fizemos isto em inglês. Mas estava a dizer, os videojogos e a medicina cada vez mais estão ligadas, nós falámos pessoalmente nesta entrevista dos médicos que já acompanham equipas de esportes e não sei o quê, e cada vez, cada vez, cada vez está a ser mais. Tu sentes, tipo, tendo em conta também que os novos médicos que estão a aparecer já nasceram com os videojogos, que isso também influencia bastante a medicina a evoluir nesse sentido? Sim, sim, sim. São pessoas, obviamente, com outra abertura, outra aceitação a nível de vícios, entre aspas, hobbies, sem dúvida. e estarem mais atentos também, muitos deles sentem na pele, não é? Sentem na pele, muitos deles sentem gamers também, fazer essas perguntas-chave, obviamente quais é que são os hobbies, e se for, dando o exemplo, se for gaming, sondar a situação de número de horas, os hábitos a nível de postura, se fazem alguma pausa, tanto a nível da parte ocular, para dar aqui algum descanso, a nível de visão, a nível de postura da parte da forma de sentar, ou como é que até, às vezes, o pormenor de assegurar a consola em si. E, obviamente, tendo essa formação clínica, nós conseguimos, às vezes, procurar o porquê de algumas queixas. Como nós dizemos em terminologia médica, cervical giz, as tais dores de pescoço, às vezes sinto os ombros aqui doridos, ou tudo aqui apanhado, não consigo mexer, ou então aqui adormece-me os punhos, ou os dedos, um formigueiro nos dedos, porquê? Pronto, obviamente, tendo esta abertura e tendo já alguma ligação, é mais fácil, é mais uma ferramenta para nós de fazer aquelas perguntas-chave e chegar a um diagnóstico mais rápido. E que conselho é que tu davas, e tu ainda por cima sendo pai, é que conselho é que tu davas a pessoal que tem filhos, que passa muito tempo a jogar, o que é que eles podem fazer para evitar esse tipo de lesões? Oh, Marco, isto é assim, eu por acaso tive a sorte, continuo a ter a sorte, ter um pai que tenho, não estou a dizer que ele nasceu um gênio, mas talvez com a intuição dele e um bocadinho o interesse, ele incutiu desde cedo viver em equilíbrio. Eu acho que, infelizmente eu sou um puto de geração de 70, como já disse, 73, e eu consegui até hoje ter uma vida equilibrada, ainda hoje em dia sou médico e sou músico, e já na altura o meu pai encuteu um bocadinho essa disciplina, essa organização, em que eu tive tempo para fazer sempre tudo, ou no próprio dia, em 24 horas, ou então numa semana, jogar jogos na minha consola, ir aos arcades com o meu primo, jogar, praticar música em casa, nos meus instrumentos, ir à escola de música e ser aluno também, por isso, é pá, eu acho que a primeira coisa é tentar procurar sempre o equilíbrio, eu acho que quando começamos uma coisa ou outra, começa a ser exagerado, aí já se torna mais... Qualquer coisa, não é? Qualquer coisa, exatamente, começa a se tornar mais problemático. E o gaming é um exemplo, viver em equilíbrio, depois o resto, como pai, é estar atento, obviamente, por exemplo, mesmo agora tive o exemplo da minha mais nova, a queixar-se do pescoço, agora esta semana, há uns dias atrás, opa, obviamente, sei bem de onde é que isso vem, olhando para ela, depois as posturas que ela toma no sofá, com o tablet ou com a consola jogar switch, pronto, obviamente, aproveitamos depois aqueles momentos para dar os bons conselhos a nível de postura, ou então para fazer uma pausa, pôr o jogo em pausa, dar ali uma voltinha, às vezes basta 30 segundos ou um minuto só para esticar um bocadinho e voltar, do que estar ali, literalmente, às vezes duas horas, três, ali numa posição congelada, coisas tão básicas quanto isso. Agora, o resto, podemos entrar em pormenores, fazer ali um aquecimento, quase, antes de começar um jogo, para aquecer ali as articulações e fazer ali uma sessão de alongamentos depois, isso seria o ideal. Eu lembro-me que quando era puta, a minha mãe não me deixava jogar quando ela estava em casa, nas férias, que ela tinha ido trabalhar, eu ficava em casa, e eu já estava a fingir que estava a dormir, no fundo, à espera que ela saísse de casa, qual aquecimento? Era até ela chegar. A nossa cabeça, depois, quando está para ali virado, eu lembro-me um Natal em específico, quando eu recebi, repá, já não, acho que foi o jogo Kung Fu para o Nintendo, eu fiquei tão vidrado com aquele jogo, que eu tinha que acabar aquele jogo, tinha de chegar ao último nível da, naquela noite, pá, fiz uma noite em claro, nós nos Estados Unidos abríamos as prendas à meia-noite, de 24 para 25, pá, normalmente as prendas eram tantas, porque iam os meus tios e o meu primo para lá também, aquele era abrir prendas até às 3 da manhã, pronto, eles iam para cá, eu lembro, nessa noite de Natal, eu fiz uma direta... O que foi, é brutal. É, eu fiz uma direta e tenho fotografias de estar ali à mesa ou ao almoço, ali com um um cara desagrado, a morrer, mas pronto, eu tinha que jogar aquele jogo, tinha que explorar aquilo ao máximo. Isso é uma, é daquelas alegrias, é pá, obviamente hoje quando uma pessoa compra alguma coisa que quer, não é, é uma dupla conquista, porque fomos nós próprios que fizemos por isso, não é, mas nada tira a alegria de uma criança a receber uma coisa... É pá, olha, eu vou ser sincero e eu tenho as minhas filhas como exemplo, eu acho, eu não quero soar aqui um bocadinho à velho, tenho 50 anos, mas não quero assumir, ah pá, isto é a idade, ou um bocadinho o saudosismo, mas eu acho que hoje em dia as gerações mais novas, ou pelo menos esta geração das minhas filhas, tomam muita coisa por certo, é pá, aí é uma pena, porque eu dei este exemplo, eu lembro quando eu recebia, por exemplo, um jogo que eu queria tanto, e o Kung Fu era um exemplo, pá, aquilo era explorar até o máximo, e eu jogava, 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 e literalmente não largava aquilo até, até acabar. Mas isso é, eu acho que é em tudo, se fores a ver, por exemplo, na música, por algum motivo o pessoal da nossa idade, por norma, sabe muito mais as letras do que o pessoal de hoje, até porque as letras hoje são muito mais simples, se fomos a ver as músicas antigas, tem letras gigantes, aqui agora é refrão verso e está feito, e depois já repito, repito. Podemos ir por aí muitas teorias, obviamente, hoje em dia temos muito mais coisas para nos despistar, e muito mais coisas para entretenir, então tem que ser coisas rápidas, é literalmente o pensamento de chicleta, é masticar e deitar fora. Na altura, mesmo na música, no gaming, nós saboreávamos mais e aproveitávamos mais aquilo, ou o jogo, ou o produto, ou a consola, ou o instrumento, ou o álbum, nós somos do tempo, eu ainda sou do tempo do veneno, sou do tempo, eventualmente, da casseta e depois deu o CD, é pá, nós, eu lembro-me de estar a poupar dinheiro para comprar um CD, é pá, quando levava aquele CD para casa, aquilo era para ouvir nos próximos dias, não era só para ouvir um tema, é pá, depois hoje o resto e tal. Sim, nós já ouvíamos o álbum todo, estávamos com o livrinho, hoje muitas vezes, muitas vezes os álbuns nem trazem livros, é, vai já a neto ver as letras que... Qual é o meu espanto, por acaso até sou a... E os videojogos, exatamente a mesma coisa. Eu sou admirador da banda X-Streme, até pelo Nuno Bittencourt, pá, sendo Tuga, né, sendo açoriano, é uma... Viveu nos Estados Unidos... Viveu nos Estados Unidos, e por acaso vou vê-los agora em dezembro em Amsterdão, que eles não vêm a Portugal nem a Espanha, mas só para dizer que eu queria mesmo... Pá, uma coisa eu sei, que pode-se ir ao Spotify, pode-se ir ao YouTube, até pode-se ir pelas redes, assim, mais escuras e ir sacar o torrent para ir buscar o álbum, assim, ilegal. Pá, mas eu queria ter o prazer de ter o CD, o CD dos... Sendo que às vezes até é complicado tu teres o sítio para o ouvir, não é? Também, também, mas por acaso ainda tem, ainda funciona, o leitor de CD. Sim, mas tu não ouves, por exemplo, vais na rua, queres ouvir... Também, tens razão. Não vais com o leitor de CD. Ok, mas eu sei que pode-se eventualmente ripar para um leitor de MP3, ou para o nosso telemóvel, muitas vezes eu tenho um Toyotazinho que tem entrada USB, eu ponho-me uma pena e ando a ouvir, tudo bem, enquanto estou a conduzir. Mas era o prazer de ter o CD, e depois eventualmente ripar para terem vários formatos, mas ter o CD. Ah pá, eu lembro que quando o álbum sai, este último álbum deles, o Six, fui logo à FNAC, a FNAC Online, nada. É pá, eu pensei, isto é porque ser recente. Não, mas mesmo semanas depois, nada. Ah pá, um dia vou à Lisboa, de certeza, vou encontrar na FNAC lá, a FNAC, nada. Vou à Vorten, vou à Vorten, pá, e isto para mim foi, tu até podes dizer assim, é pá, mas já foi há uns anos. Para mim foi um choque, parece que foi uma forma repentina. Eu começo a olhar assim, vou à Vorten no Colombo, estava habituado, quantos euros, milhares de euros que eu gastei em DVDs, de música e CDs. Eu vou ali à tal secção, a procurar a secção de CDs e isso assim, não há, já não há CDs. E eu perguntar a um rapaz assim, não, nós já não temos. Ou seja, isto tudo mudou, estás a perceber aí? É um choque. Tu nesse aspecto se calhar não estás assim tanto dentro dos videojogos, mas o que nós estamos a ver neste momento nos videojogos vai acontecer e tu podes ligar-te com a música, exatamente com isso que estás a falar, é um desaparecimento da mídia física. Sim, sim. Cada vez mais. Eu vejo pelo Switch das minhas filhas. Hoje em dia com o Nintendo Store, ok, elas têm um ou outro jogo que nós oferecemos só para ter qualquer coisa para abrir nos anos ou no Natal, mas se quiseres, e já fizemos isso, é ir ao Nintendo Store, basta ter os créditos, ter o valor lá, é fazer um outro Switch. Mas agora ainda existe uma cena ainda diferente, ainda mais estranha, que é, por exemplo, o da Playstation, o Horizon Forbidden West, que é um jogo, um dos maiores lançamentos do ano passado, tu podias comprar a versão de colecionador, e a versão de colecionador é a versão, não é? Aquilo custa 200 e tal euros, traz o jogo, traz uma estátua, não sei o quê. Então, o que é que eles fazem? Eles trazem o jogo, trazem uma steelbook, que é uma caixa especial, mas não traz CD nenhum. Traz um código lá dentro e tu descarregas o jogo. Pai, isso para mim, e eu acho que, principalmente dos videojogos, que é bem diferente, por exemplo, na música, na música, eu acho que ainda se aguentou mais do que se vai aguentar neste declínio dos videojogos, porque qualquer pessoa pode ter um leitor de CDs em casa. Por exemplo, numa Playstation, numa Xbox, tu tens de ter uma Xbox ou uma Playstation, e se a própria Playstation deixa de pôr o leitor, então acabou. Então, basicamente, eu acho que muita gente não tem noção do que está a criar. Está a criar que nós vamos deixar de comprar jogos em segunda mão. Ou seja, todos os jogos que nós vamos comprar, vai ter de ser a Playstation. Exatamente. E isto vai... Eu olho para a minha coleção, eu tenho uma coleção de gigantes jogos, obviamente, se eu pusesse cada preço a um preço de lançamento, eu não tinha ninguém para comprar aqueles jogos todos. Eu tenho mais de 500 jogos, não é? Mas, ao mesmo tempo, era o gozo nós a copiar... Epá, eu ainda sou do tempo, talvez ainda tens estas recordações, do flop e disc, de 5 e 1,4 polegadas e outro 3,5. Epá, era aquela piada, olha, aquele tem aquele jogo, eu tenho este, olha, vamos, eu copio o teu... Epá, e obviamente tínhamos... Isso acabou-se. Isso não existe. Epá, era aquela cultura, tipo, epá, eu empresto e tu copias e depois tu levas. Mas também é diferente, epá, é diferente porque na altura... Por exemplo, hoje as bandas, quase todas mesmo as bandas de música original, sobrevivem exatamente do mesmo que a tua banda sobrevive, que não faz originais, não é? É dos concertos. Pois, pois, exato. É a única maneira que nós temos de fazer dinheiro. Em todos os sentidos, mesmo vender merges das bandas que nós vendemos, vendemos nos concertos, vendemos muito mais nos concertos do que fora. Se não fosse isso, nós não conseguimos sequer aguentar... É verdade. Mesmo que os caixês não era suficiente. Pá, e na altura, por muito ou pouco que vendessem, eles ainda vendiam bastantes CDs. Os Metallica andaram anos a viver do Black Album, por exemplo. Pá, e nós hoje em dia não temos isso. E os videojogos? Correm o mesmo risco. Sim, sim. É o que vai acontecer. É a evolução natural. Epá, é assim, de um lado positivo, de uma forma ecológica, eu sou a favor disso. Eu muitas vezes encontro-me em casa que ele é mesmo hoarding. Uma pessoa vai acumulando, 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 chega-se um ponto e... Epá, eu tenho que deitar algumas coisas fora, eu tenho que despachar isto que isto já está. E tu és esse gajo? Epá... Consegues-te livrar coisas assim facilmente? Sim. Coisas tipo antigas? Sim, epá, felizmente, isto é a minha ótica. Eu não sou, sou um bocadinho de saudosista, olho para trás e tenho recordações bem vividas ainda, mas não sou uma pessoa materialista. Não sou agarrada às coisas e tenho que ficar com aquilo e... Aí os jogos e consolas não consigo. Se ouvir uma pessoa que merece aquilo porque é um bom amigo ou porque fez mal uma coisa que merece essa partilha, não me importo, literalmente assim, olha, fica com isso porque sei que vai para uma pessoa que merece e que vai valorizar, não tenho problema nenhum. Ou então vender porque sei que depois vou utilizar esse dinheiro para outros. Não tenho... Para outra coisa. Não tenho problema de despegar-me certos... Obviamente há uma ou outra, ok? Mas mesmo a nível de instrumentos musicais. Consolas, curiosamente, nunca vendi nenhuma. Por acaso, nem jogos nem nada, mas isso é só por acaso, porque se me descesse assim uma vinheta e eu vendi na boa. Mas sim, a nível de consolas tenho algumas na coleção, algumas tu já conheces também, já vamos aos tais programas, mas acho que é uma virtude não ser tão materialista, não estou tão agarrado a estas coisas. Gosto de aproveitá-las, dá-me prazer, ou dá-me prazer de partilhar, ou estar em convívio, à volta desta situação, seja um instrumento, seja uma consola, mas depois, se vier um incêndio e perder aquilo, é o que é, ok, aconteceu, às vezes assim, olha, foi o destino, ou isto é uma mensagem, ou há alguma coisa que eu tenho que tirar daqui, uma lição de vida, por isso não fico tão agarrado às coisas. Ok. E diz-me uma coisa, a nível da banda, se alguém quiser falar com vocês, como é que te encontra? A banda agora, felizmente, está a respirar saúde, estamos aí, ainda ontem à noite fizemos um festival, uma festa típica aqui da aldeia, mas apostaram em nós depois para acabar a noite, e correu muito bem, tem sido uma aposta agora no verão, mais o formato de festas, mas já vamos no concerto 91, por isso, ainda não fizemos dois anos com esta formação atual, tem sido praticamente todos os fins de semana, muitas vezes sexto e sábado, às vezes quinta, sexto e sábado, tem acontecido, mas pelo menos todos os fins de semana... Mas tu também tens um outro projeto, que é só tu e o Hugo, o baterista, não é? Sim, o Hugo baterista sempre teve um sonho, e ele disse, ele confessou-me de fazer alguma coisa comigo, quer dizer, eu e o Hugo perdemos a nossa virgindade no bom sentido de músico ao vivo juntos, eu quando cheguei a Portugal em 96, já vinha com alguns dotes musicais, com aquela vontade de continuar na guitarra, explorar, e então criamos a nossa primeira banda em 98, covers... Mas com o Hugo? Com o Hugo, é, e o Hugo tornou-se músico, obviamente, ao vivo e profissional nessa altura, ele ficou sempre nessa vida, e eu, obviamente, depois por outras razões, a faculdade de medicina e tudo assim, cada um foi à sua vida, ele manteve-se e eu depois distribuí-me um bocado. Agora voltei por convite dele pós-da-volta, eles estavam precisados no vocalista e... Mas foi porque o conhecias, não é? Foi assim que... Porque o conhecia, mantivemos sempre... Tu não conhecias o resto do pessoal? Não, quer dizer, conhecia, mas nunca tinha tocado com eles, e tinha pouco convívio, mas correu tudo bem, a nível de especializados e tudo, é um projeto espetacular, os da-volta somos quatro, quem nos conhece, mesmo pela primeira vez, consegue ver mesmo a amizade, e o grande convívio e a interligação que temos, e transmitimos isso no palco também, cada um com a sua personalidade, mas funciona muito bem. A parte dos da-volta, consegue procurar-nos, principalmente no Instagram, hoje em dia acaba por ser uma rede social, que está muito a dar. É, e a rede social, o endereço é banda underscore da underscore volta, ou seja, banda da volta. E aqui também vêm as vossas datas, não é? É, é, é. Estamos sempre a atualizar, tanto o que é que vem aí, a nível de próximo fim de semana, como fazer o recap do fim de semana anterior. E no Facebook também temos. Já começamos a ter aqui uma... Club de fãs. Fãs também, é, mini-fãs, que nos seguem, isto tem sido agora estas últimas noites. É pá, olha este... Este gajo, pá, que é tão bem acompanhado. Tivemos esta figura ilustre que nos surpreendeu na sexta-feira passada também, que esteve a curtir. Sim, isso é a banda da volta, música de anos 70-80, fazemos um tributo. Depois temos o... Eu tenho um projeto do acústico, mais acústico, em que o Lugo aí já usa mais o carrão, em coisas assim mais... Coisa mais soft, vá lá, mas tocamos algumas músicas pesadas no formato mais engraçado. Às vezes, aqui a ideia... E o set list é diferente? O set list é completamente diferente. Aí não há propriamente ali... É o que vier na vinheta. Se me apetece cantar a Daniela Mercury, porque gosto muito daquela canção, ou o Hugo engraça com alguma coisa, não há aqui o formato. E a ideia foi pegar neste projeto, um projeto a dois, o Hugo faz aqui um contributo, ele já faz o nos da volta, mas aqui neste projeto ele faz uma grande contribuição a nível de vozes também, complementa muito bem, e talvez seja este projeto que também ainda melhorou os da volta a nível de qualidade, porque estar a trabalhar com ele neste duo cria aqui uma grande ligação a nível da parte das vozes. Mas este duo acústico que fazemos, obviamente, vidas da volta não temos tanta saída, porque os da volta estão em altas, literalmente. E é prioridade neste momento? É prioridade. Isso foi sempre, e consideração aos outros dois membros da banda, dissemos sempre, o Zé Volta vem primeiro, e se pingar alguma coisa, o duo, ou seja, uma noite diferente, ou uma noite que não calha. E também podem tocar mais à semana também. Exatamente, exatamente, ou até de matinés, e coisas onde, ou em certos sítios, onde o Zé Volta não enquadra, desse tipo de formato, o duo acústico, não temos propriamente barreiras, mesmo, tanto a nível de canções, de artistas, mesmo só porque eu sou homem, quer dizer que eu não canto uma voz feminina, posso adaptar à minha maneira, ou fazer um formato completamente diferente, e é o que temos. E temos sido felizes também. O projeto chama-se Dois Ducos, também conseguem-nos procurar só no Insta, aí temos só no Insta, que é o duo Dois Ducos. E foi uma brincadeira que eu me lembrei, em vez de ser os três duques. Aqui a ideia é os dois duques que andam à procura do terceiro. Então, nós estamos na aventura, são os duques Tugas, em que eu sou o Zé Duque, e o Hugo é o Toa e o Zé. Ele é o Toa Duque, e eu sou o Zé Duque. Tanto a nível também, o logo e essas coisas, por acaso, é uma coisa, mais uma vez, eu acho que vem da nossa natureza, do nosso signo, ser gêmeos, a criatividade. Ele também é gêmeos? Não, mas os dois. Hugo não, o Hugo é carneiro, e mesmo carneiro vincado. Mas nós, sendo gêmeos, nós os dois, eu acho que, eu acho que falo por ti também, a criatividade destas ideias está sempre a fluir. Eu lembro-me quando vim com esta ideia dos dois duques, obviamente o Hugo adorou, e mesmo a ideia de ir buscar a bandeira do Confederate flag, dos rebeldes, assim, do americano, mas depois, a portuguesar, a cena está muito bem feita. Por ficar também a bater com a série, não é? É, é. Por isso, nós temos a nossa própria bandeira, com as cores nacionais, temos uma t-shirt muito semelhante ao carro, o General Lee ao carro dos dois duques, mas, apá, é muito gira. Espetacular. Olha, para finalizar, o que eu pergunto sempre para toda a gente, e isto não tem ano, é, três jogos, que tu achas que as pessoas deviam jogar? Podem ser antigos, podem ser muito, não interessa o Anxiu, não interessa ser velho, ser novo, três jogos que tu achas que as pessoas deviam jogar? Apá, é assim, eu sou suspeito porque eu sou mesmo retrogramming, e eu admito, e eu vou admitir que só agora é que eu estou a entrar novamente no mundo gaming, graças a ti, porque tens tido um percurso fantástico, e é um prazer e um privilégio enorme. Obrigado. Mesmo durante a semana, quando nós não estamos juntos, ou longe, ver o teu sucesso, apá, e desejo-te as maiores felicidades, e se o puder ajudar, já sabes que estás cá, eu estou cá sempre para isso, mas, antes de mais, desejo muito sucesso, e vejo que isso, da mesma forma que os da Volta estão a subir, o MF Gaming está em altas, mas, eu estou um bocado suspeito, porque sou o retro gamer puro, por isso, falaste em três, e vieram logo três à mente, eu acho que, quem gosta de gaming, e quem conhece a história do gaming, é uma passagem obrigatória, pelo menos tem que jogar, mesmo não gostando depois, mas tem que passar por elas, uma delas é o Pac-Man, clássico, não falha, não falha, ou até o Tetris, clássico, pela música, pela história, da história do jogo em si, e o outro é o Super Mario Brothers, pronto, e eu fico por aí, eu sei que é um bocado 70, 80, como hoje da Volta, mas três jogos, eu também acho que são jogos obrigatórios, às vezes, eu depois passei pelo Escape from Castle Wolfenstein, tanto aquele ainda pixelizado, depois aquele em 3D, eu passei por isso tudo, e adorei esses jogos, isso foi o que criou o Wolfenstein 3, exatamente, e depois tem aquela semelhança ao Doom, também, lembro dessa história, eu adorei o Wolfenstein, o conceito todo, tentar chegar ao Hitler, etc, aquilo foi espetacular, mas tu falaste-me em 3D, e entraram logo estas 3, não é? espetacular, e acho que tem que se passar por aí. Marcos Pão, muito obrigado por ter estado por cá, espero que seja a primeira de algumas, não é? Espero que sim, também, mais uma vez, agradeço este tempinho aqui, foi espetacular, obrigado, obrigado eu. Pessoal, já sabem como é que é, deixem aquele like bem maroto, para apoiar aqui o canal, deixem também nos comentários, o que é que acharam aqui do podcast, e já sabem, se não tiverem subscritos, subscrevam o canal, ativem as notificações, para não perder pitada. Até breve.